Música Então, esta é a súmula. A dificuldade está aí, né, ministro Valmir Oliveira da Costa, que integra a nossa comissão de jurisprudência, bem sabe dessa dificuldade. Porque o perigo é abstrair demais, é criar uma regra jurídica, e eu já falei na aula passada, os precedentes agora são fontes primárias do direito, nos vãos, nas lacunas, nos interstícios, que o legislador ou a Constituição abrem para que o julgador decida os casos. E ele decide não só aquele caso, mas os casos futuros. Ele está produzindo efeitos futuros, indutores. Pois bem, e aqui entramos na questão crucial da nossa atividade. Já era crucial antes, quando aplicávamos súmulas persuasivas, e nós sempre procuramos, todos nós, ministros e servidores dos gabinetes, aplicar essas súmulas persuasivas, de modo geral. Agora, com mais intensidade, porque esses precedentes serão, em princípio, e falo da distinção, em princípio, obrigatórios ou vinculantes. Mas o raciocínio mental e a técnica vai ser a mesma, só que potencializada, qualificada. E, nesse sentido, é preciso, em primeiro lugar, socorrermos ainda um pouquinho da doutrina sobre o tema. O professor Thomas Bustamante, naquela obra pesada e muito interessante que eu mencionei, o ministro Douglas Alencar Rodrigues, é que me indicou, há uns meses atrás, essa obra. Ele fala, dizendo, seria extremamente ingênuo imaginar-se que, em algum sistema de civil law, o romano-germânico, esse nosso sistema, os juristas não sigam precedentes. É ingênuo imaginar que, nos sistemas romanos-germânicos, os juristas, em geral, e os juízes, em particular, não sigam precedentes. Seguem, sim. Nós sabemos disso. Nós somos um tribunal, que fazemos isso todos os dias. Já fazíamos e vamos continuar fazendo. O que muda é o modo de aplicar os precedentes. É isso que ele fala. É muito interessante essa colocação dele. E aí vai uma crítica para nós, juristas do civil law, e é isso que esse sistema novo está procurando resolver. É que, muitas e muitas vezes, nós aplicamos as súmulas, os precedentes, como se leis fossem abstratamente geradas. Nós pegamos o enunciado e aplicamos, fazemos a subsunção da letra, das súmulas. Fazemos todos, não estou me excluindo. Ao contrário. Por isso a importância. Qual é o caso? A importância da pergunta metodológica. Me conta o caso, para saber se essa norma de julgamento incide ou não. Se ela foi feita para isso ou não. E não é tão simples. Pode até não ter sido feita para o caso absolutamente igual, e pode ser aplicável. É muito complicado. É mais sofisticada a metodologia. Mas é preciso entender quais são os fatos da causa. Quais são os fatos relevantes da causa. Já estou trazendo aqui os critérios. Não são todos os fatos. São os fatos relevantes, os fatos essenciais. E o que é um fato relevante ou essencial? Não dá para responder em abstrato. Só examinando o caso. Só examinando o caso concreto. Então, o perigo... Aí vem uma crítica doutrinária. Os professores de Erle Nunes e André Frederico Horta são professores mineiros, lá da PUC de Minas Gerais. Não sou suspeito, mas são professores... Meus colegas da PUC de Minas Gerais, mas eles são processualistas civis, professores doutores lá, e trabalham com o professor Humberto Teodoro Júnior, em várias obras coletivas. E eles fazem uma crítica interessante. O modo como as súmulas eram aplicadas no Brasil, além de não se aproximar do método do common law de aplicação dos precedentes, em certa medida, esse método dialoga com uma variante do positivismo jurídico alemão, qual seja a jurisprudência dos conceitos, lá do século XIX, hoje ultrapassada, que sustentava a capacidade de os tribunais criarem conceitos universais em um sistema fechado que parte do geral para o singular e que chega a esse geral com a negligência às singularidades. Ou seja, cria-se uma norma na súmula que não quer nem saber quais são os fatos. E aí vira lei. Aí se infere o princípio da separação de poderes, de estar legislando. E não é isso que se pretende, através do sistema de precedentes. Estou falando isso não por falar, não por ser acadêmico, mas é esse o critério para fazer a distinção, para bem aplicar as novas súmulas e os novos precedentes. E eles prosseguem. E pior, ao se recorrer ao uso dos enunciados sumulares, como se lei fossem, o que constitui outro equívoco, o entendimento deles consubstanciado é utilizado de forma desvinculada dos julgados que lhes deram origem. Daí o método tradicional que todos nós, ministros, pedimos que seja feito, leiam os casos, voltem aos precedentes, para verem em que circunstâncias as súmulas foram geradas. O problema é quando não tem esses precedentes na lista da súmula. É um problema grave. Então, sem a análise das circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a sua edição. Embora hoje se tenha amplo acesso aos julgados, dos quais os enunciados foram extraídos, os tribunais costumam aplicá-los, mesmo voltando, descontextualizados da moldura jurídica e fática que os embasam, como se o enunciado constituísse um texto normativo independente. Isto é agravado quando os tribunais, ao fundamentarem as suas decisões, apenas indicam a existência de determinado enunciado, súmula tal, que em tese constituiria fundamentação idônea e suficiente para a decisão proferida. Por isso, o CPC Novo, no artigo 489, parágrafo 1º, fala que não basta o juiz invocar a súmula, sem indicar a pertinência temática daquela súmula ao caso em exame. Ele também vai ter que perguntar qual é o caso e dizer por que aquela súmula se aplica. Não basta só invocar a súmula. É por isso. Lenin Streck, polêmico, fala que é preciso perceber que o juiz não pode considerar que é a súmula que resolve o litígio. Até porque as palavras não refletem as essências das coisas, assim como as palavras não são as coisas. É o juiz que julga, não é a súmula. É o juiz que julga o caso concreto. Mas aí ele pode usar a súmula. Mas ele tem que dizer que as circunstâncias desse caso são as mesmas do precedente, com o substanciado cristalizado na súmula. Esse é o raciocínio mental necessário para evitar as distorções. Tem mais um dado que é do comum law, mas que é importante. Depois que o enunciado de súmula é editado, acabou. Acabou o processo. No comum law, de jeito nenhum. Existe lá o que eles chamam de cadeia dos precedentes. Tem o precedente original, o leading case. Que lá é mais complicado porque não tem a súmula. Aqui a súmula tem essa grande virtude de já enunciar a raça e o decidente. Isso facilita. É perigoso, mas facilita. Eu acho até que é... Compreendo a opção que o legislador brasileiro fez no parágrafo primeiro do artigo 926, falando que é preciso, depois que o precedente foi formado, o autor do precedente, o órgão que firmou o precedente, dizer qual é a raça e o decidente, que ele está decidindo. É interessante. O perigo é de estar descolado. Por isso que o parágrafo segundo fala que tem que estar vinculado às circunstâncias fáticos jurídicas do caso. Talvez seja até uma solução brasileira híbrida interessante. Pode ser. Mas lá no comum law, as decisões futuras que aplicam os precedentes integram a cadeia de precedentes. Ou seja, o precedente é só o primeiro elo do romance de precedentes, como diz Dworkin. É um romance escrito por vários autores. É como se tivesse vários autores, cada um escrevendo um capítulo. E o resultado final do precedente não é apenas aquele primeiro elo. É o conjunto. Por que eu estou falando isso? Porque isso é importante para a revisão. Vou falar um pouco mais disso. A revisão é como se fosse o resultado da cadeia dos precedentes. Pouco a pouco, os precedentes passam a ser lidos, interpretados e aplicados pelos órgãos, ou até pelos órgãos fracionários do mesmo tribunal que editou o precedente. Estou falando das nossas súmulas. E, aos poucos, a súmula vai sendo lida. Um pouquinho diferente. Os senhores colegas da SDI1, estou falando da súmula 294. Aos poucos, a súmula está sendo relida. Relida. Reconstruída. Redimensionada. Até o momento que chega uma reação química. Aí muda. É a revisão. Mas, enquanto não acontece isso, os vencidos das decisões reclamam. Isso não é o que a súmula diz. É e não é. Vamos falar um pouquinho mais disso depois. Mas, o que eu quero dizer é que o conceito de cadeia de precedentes pode nos dar uma compreensão mais exata desse fenômeno de transformação gradual, pontual, das súmulas que já existem. Sem que se possa falar que não está havendo a eficácia horizontal dos precedentes, o respeito aos precedentes pelo próprio órgão que os editou. Bem, então, vamos falar, em primeiro lugar, da diferenciação da distinção ou do distinguishing. Aqui tem vários pontos do novo CPC que tentam definir essa figura. O artigo 489, sexto, por exemplo, menciona o distinguishing. Fala que é possível deixar de seguir anunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, se o juiz, eu estou lendo ao contrário, claro, se o juiz demonstrar a existência de distinção, no caso em julgamento, é o distinguishing, ou a superação do entendimento, é a revisão. A revisão, a mudança, o overriding do sistema norte-americano. A própria CLT, no artigo 896-C, no seu parágrafo 16, acrescentado pela Lei nº 13.015, de 2014, é verdade que isso trata apenas do precedente gerado no incidente de julgamento dos recursos de revista repetitivos, mas vale para tudo, porque é um conceito geral, me parece, há uma definição do distinguishing, ou da distinção. A decisão firmada em recurso repetitivo não será aplicada aos casos em que se demonstrar o quê? Que a situação de fato ou de direito, lembrem-se do que eu falei na sexta-feira, questões de fato, questões de direito, às vezes é difícil separar uma coisa da outra, basta que não sejam iguais à situação de fato ou de direito. Então, em que se demonstrar que a situação de fato ou de direito é distinta das presentes no processo julgado sob o rito dos processos repetitivos. Se for demonstrado isso, não é caso de aplicar o precedente, parece até simples. Pois bem, os mesmos autores de Erle Nunes e André Frederico Horta falam que essa distinção ou distinguishing é uma técnica essencial no sistema dos precedentes, que permite, à parte, demonstrar que seu caso se diferencia dos precedentes ou dos padrões decisórios que foram estabelecidos naquele caso paradigma. O distinguishing preserva o precedente. Ele permite que o precedente continue existindo. Só na revisão é que ele é abandonado. O distinguishing permite que ele sobreviva para os casos que determinaram a sua edição, mas impede que ele seja aplicado erradamente para outros casos que não têm essencialmente a ver com aqueles casos que geraram o precedente. Há uma referência ao precedente, mas por causa de uma peculiaridade, que tem que ser essencial, relevante, a regra de direito, a regra jurisprudencial de direito, gerada no precedente como fonte de direito, ela não incide, porque é um critério de especialidade, semelhante à aplicação da norma geral versus norma especial. E, quando não há precedente, do ponto de vista jurisprudencial, o juiz é livre para aplicar o direito, é claro. O que eu quero dizer é que ele não vai ter jurisprudência, ele não vai ter precedente para aplicar. Simplesmente ele pode julgar de acordo com o ordenamento jurídico positivo aplicável. Nós somos do sistema romano-germânico, a lei continua no centro da nossa dogmática jurídica. Só não tem precedente, só não vai incidir súmula ou jurisprudência. Isso é quando a situação fático-jurídica é distinta da anteriormente decidida. Mas quão distinta? Em que medida distinta? É claro que, quando nós vamos aplicar os precedentes, eu vou ter que oscilar entre quando nós aplicamos o precedente e quando nós deixamos de aplicar. Mas são situações, são as duas faces da mesma moeda. Para aplicar um precedente, você tem que procurar identificar as circunstâncias de fato e de direito envolvidas no precedente, na súmula, no leading case, e no caso em que você tem que julgar. É o caso novo. Se o caso concreto revela alguma peculiaridade que o diferencia do paradigma, mesmo assim será possível, em alguns casos, em muitos casos, dizer que a raça e o decidente do precedente, do primeiro caso, é, sim, aplicável. É quando essa peculiaridade não for relevante, não for importante para afastar, do ponto de vista lógico e jurídico, as consequências. Há uma certa maleabilidade na aplicação dos precedentes judiciais obrigatórios. Eles não são, portanto, uma camisa de força. Só exigem mais do intérprete. Quando ele não for aplicar, ele tem que fundamentar de uma maneira mais cuidadosa, mais qualificada, mais bem construída, para mostrar as razões que o levam a não aplicar aquela regra jurisprudencial de direito que foi editada. Os juízes não são autômatos, não são computadores, embora a gente julgue muitos processos em série. Mas é o caso, depende do caso. Assim como o juiz precisa interpretar a lei para verificar se os casos concretos se conformam ou não à sua hipótese normativa, a mesma coisa vai ser feita com as súmulas, com os enunciados de súmulas. É preciso também verificar, e mais com os fatos, as circunstâncias fáticos, jurídicas, dos processos que estão listados lá como geradores dos precedentes. É preciso ver se há pertinência entre aquelas situações originais e a nova situação que estamos julgando. Não estou falando nada de tão novo assim. É isso que nós fazemos, ou devemos fazer. É possível, quando você se depara com um precedente, isso é o Rogério Cruz e Tutti, professor da USP de São Paulo, na sua obra sobre o tema, ele fala que aquilo que nós fazemos empiricamente, ele coloca de uma forma acadêmica, quando a gente pega o caso novo que devemos julgar e comparamos com o caso que originou o precedente, ou o conjunto de casos que originaram o precedente, e a súmula correspondente, que registra e que resume a raça e o decidente gerada, é possível seguir dois caminhos. Nós podemos pegar aquela raça e o decidente do precedente e dar-lhe uma interpretação restritiva. Nesse caso, não vamos aplicar. A súmula e o precedente é o caso novo, porque o caso novo vai ter circunstâncias que escapam daquele conjunto fático-jurídico que gerou o precedente. É o caso de aplicar a técnica da distinção, fazer o distinguishing. Mas tem que explicar bem. Não pode ser você falar, é caso de distinguishing, não aplico. Aí, fere o 489, inciso correspondente. 4 ou 5, é só verificar. Quando se aplica a técnica da distinção, sem dizer por quê. É um diálogo com as partes. O juiz dialoga o tempo todo com as partes, como o ministro Aloysio brilhantemente demonstrou. Tem que dizer por quê. A decisão tem que ser legitimada pela fundamentação. Bom, logicamente, qual é o oposto? O juiz pode entender que aquela raça e o decidente, embora o conjunto fático-probatório do caso novo seja um pouco diferente daquele que formou o precedente ou daqueles que formaram o precedente, dá para aplicar. É razoável que aquela regra de jurisprudencial de direito incida sobre o novo caso. é uma visão que não é restritiva, é ampliativa. É possível. E é por isso que nós temos tantas divergências entre nós, nas turmas e na SDI1, e nas subsessões. E aqui vem a questão da eficácia horizontal dos precedentes obrigatórios. Os precedentes têm eficácia horizontal e vertical. Vertical se refere aos demais órgãos julgadores, do próprio tribunal, os órgãos fracionários, quando o órgão uniformizador decide alguma matéria, ou quando se refere aos tribunais ordinários, aos tribunais e juízes de primeiro grau ordinários. A eficácia é vertical. A eficácia horizontal é dentro do mesmo órgão que gerou o precedente. Ele também tem um dever de integridade, de coerência e de uniformidade. Ele também precisa aplicar os precedentes que já foram gerados dentro dele próprio, órgão uniformizador. Mas até que ponto? Uma visão simplista, histórica, ocorria até na Inglaterra, no Reino Unido. Até 1965, a Câmara dos Lords, que era o... Equivalia a uma corte constitucional. Era o ápice do poder judiciário inglês. Era a Câmara dos Lords. Entendia-se, até 1965, que nem mesmo a Câmara dos Lords podia mudar um precedente dela. Ainda que ele fosse de 1700. Precedente tal de 1700. Eu, Câmara dos Lords, penso o contrário. A maioria absoluta da Câmara dos Lords pensa o contrário. É um precedente que todo mundo entende superado. Não pode. Só em 1965 passou-se a entender que era possível. É claro que havia solução para esse impasse. Entendia-se que era necessário a Câmara dos Comuns editar uma lei que dissesse o contrário. Vejam a força legal, como se fosse lei dos precedentes até 1965 na Câmara dos Lords. Em 1965, eles mitigaram essa regra e falaram, não, quando a Câmara dos Lords entender que é possível, que esse precedente está superado, é possível, então, editar um novo precedente. Nos Estados Unidos da América, sempre foi possível a Corte Suprema rever os seus precedentes. Embora houvesse lá também o stare decisis, nunca se entendeu, como na Inglaterra, ou no Reino Unido, que o próprio órgão que tivesse editado, aprovado, gerado o precedente, não pudesse revê-lo, revisá-lo. Então, é aqui a revisão. A revisão entra. Mas, antes de falar da revisão, é preciso sintetizar o que também os professores de Erle Nunes e André Frederico Horta falam. Jamais o precedente será anunciado de forma completa e única. Percam as ilusões. Por melhor que seja o enunciado da súmula, a letra da súmula, não vai ser possível nunca que isso resolva todos os casos. Seria uma panaceia universal. Isso não existe. Então, é a partir das distinções, das ampliações e das reduções que os precedentes são dinamicamente refinados pelo judiciário. Daí a importância da cadeia dos precedentes. Aos poucos, uma súmula tal, que foi criada por uma determinada situação fático-jurídica, digamos, estou falando em tese, as turmas do tribunal do TST e a própria SDI começam a ampliar essa súmula para outras situações. Perfeitamente possível. Daqui a pouco, o enunciado da súmula vai ser limitado para refletir todo esse entendimento que já foi construído pelos entendimentos opostos. Não é o caso de uma decisão da SDI que renegue inteiramente uma súmula. Aí não. Aí, como o nosso regimento sabiamente coloca, possível é, mas aí para o julgamento e, antes de ser proclamado, submete-se o processo e a questão ao pleno do Tribunal Superior do Trabalho, para que o pleno diga se essa súmula está superada ou não, e se merece ser revisada. Pois bem. Então, aqui, vamos falar rapidamente, para entrar nos incidentes todos, é tanta coisa, eu já estou avisando que o tempo não vai dar para falar tudo que seria necessário para uma matéria tão vasta. E eu vou ter que pensar realmente os temas mais relevantes de cada um desses aspectos. A superação ou revisão do precedente também já está prevista legalmente. O artigo 927 do CPC, 927, o famoso 927, tão importante, ele também, nos seus parágrafos, segundo e quarto, eles falam do assunto. A alteração de tese jurídica adotada em anunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. Aqui é a questão dos amicos curi, etc., mas já prevê a possibilidade de alteração. A questão da modulação também, o parágrafo quarto exige uma fundamentação específica e qualificada. A modificação de enunciado de súmula de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. O parágrafo terceiro trata da modulação, nós vamos falar disso daqui a pouco. Mais precisamente, o nosso artigo 896C, parágrafo 17 da CLT, introduzido também pela Lei 13.015, de 2014, diz o seguinte, caberá revisão da decisão firmada em julgamento de recursos repetitivos quando se alterar a situação econômica, social ou jurídica. Caso em que será respeitada a segurança jurídica, das relações firmadas sob a égide da decisão anterior, tratando da modulação. Mas a definição é essa. Quando se alterar a situação econômica, social ou jurídica. A questão da revisão é delicada, mas, em primeiro lugar, é preciso perceber o seguinte. Quem revisa? Só o mesmo órgão que editou o precedente. Não tem sentido qualquer outro órgão situado em escalão abaixo na pirâmide da hierarquia do judiciário. Não é nem questão de hierarquia, é questão de competência mesmo. Competência constitucional ou legal. Se o Tribunal Superior do Trabalho é quem, constitucionalmente, é competente para dizer qual é o sentido da legislação infraconstitucional trabalhista, e ele edita um precedente que esclareça mais a incidência do ordenamento jurídico-trabalhista em um determinado caso concreto, ou em um conjunto de casos concretos, para que isso seja aplicado para o futuro, para casos concretos semelhantes ou iguais, não tem sentido qualquer outro órgão por pretender promover a revisão desse entendimento. Então, só quem editou o precedente, quem aprovou o precedente, pode revisá-lo. E nos casos futuros. Há uma distinção na Comunolóia entre os casos em que a revisão é total, é o chamado overruling, e a revisão é parcial, eles chamam de overriding. Mas isso não tem maior efeito aqui para o sistema jurídico brasileiro positivo. A revisão pode ser total ou parcial. Agora, quando é que é possível fazer a revisão? Aqui é uma questão delicada, interessante. Na literalidade do parágrafo 17, do artigo 896 de C, é quando tiver havido mudança da situação jurídica, econômica ou social. Parece que essa possibilidade de revisão, então, é condicionada à verificação da existência desses requisitos. Portanto, não é livre. Não pode o órgão uniformizador do TST, ou o pleno do TST, não poderia nessa leitura, simplesmente falar, olha, o precedente está errado. O precedente anterior está errado. Agora, são conceitos jurídicos indeterminados. Fica fácil de justificar a situação jurídica, econômica, jurídica menos, mas a econômica e a social se alterou. É fácil fundamentar no sentido de que é necessário promover a revisão do precedente. Mas, se quiser academicamente enfrentar essa delicada questão, pode o órgão que editou o precedente, anos depois, dizer simplesmente que o precedente vai mudar de sinal? Nós discutimos isso na semana do TST, em alguns casos. Pode mudar de sinal? Sem precedente anterior? Sem precedentes anteriores? Vejam, a possibilidade de ter precedente anterior contrário ao assumo, agora que ela é vinculante, é muito mais difícil. Cuidado. Agora vai ser impossível. Se se aplicar a literalidade, se for necessário ter precedente anterior para mudar um precedente qualquer, mesmo no mesmo órgão, vai ser absolutamente impossível, vai engessar inteiramente. Por outro lado, mesmo na common law, nunca se disse que não era possível a Corte Suprema Norte-Americana mudar um precedente ao único fundamento de que o precedente anterior estava errado. Nunca se proibiu a Corte Suprema dizer isso. Simplesmente porque a Corte Suprema muda nos seus integrantes. A Corte Suprema Norte-Americana, em 1856, quatro anos antes do estouro da Guerra Civil Norte-Americana, proclamou com todas as letras, por maioria, cinco a quatro, bem apertada na época, que uma pessoa de cor que tinha fugido anos e anos antes para um Estado em que não era possível a escravidão, era ilegal a escravidão, os Estados do Norte, se vocês sabem da situação da Guerra Civil Norte-Americana, no Norte sem escravidão, Estados do Norte em que a escravidão era proibida, e os Estados do Sul em que a escravidão era o centro do sistema jurídico e econômico desses Estados. Essa pessoa fugiu, jovem, constituiu família, virou um comerciante próspero, patrimônio, uma pessoa honesta, pagadora dos seus impostos, com família, um belo dia ela foi sequestrada sequestrada por um caçador de escravos, contratado lá no Sul para sequestrá-lo, e foi levado à força, mano militar, clandestinamente, para o Sul, para ser entregue ao antigo dono, 20 ou 30 anos antes, ele era o dono dessa pessoa. Ele entrou na justiça, essa pessoa, e falou tudo isso que eu disse. falou eu não posso mais ser considerado escravo. Certo ou errado? Nem é essa a questão.